Oi, gurias! Hoje o vídeo é sobre comprinhas de farmácia. Antes da gente começar a falar sobre as comprinhas que eu fiz na farmácia, eu gostaria de fazer uma confissão pra vocês, uma coisa bem íntima minha, muito íntima minha, que requer muita coragem também de vir aqui falar pra vocês. Eu acho que poucas blogueiras fazem isso, né? E eu estou fazendo hoje. Eu estou gravando com os meus cabelos naturalíssimos, gurias. Isso aqui sou eu. Não tem chapinha, não tem escova, não tem nada. É aquele tradicional, a voz secou e tá assim. Então me perdoem se eu tô meio descabelada, assim, mas é que... Enfim, tá, gurias? Esse aqui é o meu cabelo natural. E como eu não ia nem gravar hoje, meu olho tava inchadão, assim, tal. Eu não sabia o que tinha acontecido, eu achei que eu não ia conseguir gravar pra vocês. Como ele desenchou, eu vim aqui, é, consegui, consegui. Mas vi ao natural, como vi, eu mudo. Não tanto que nas pontinhas tem umas corzinhas, né, misturadinhas. Mas enfim, vamos deixar de blá, blá, blá e vamos pras comprinhas de farmácia. O que acontece? O que acontece? Qual mulher, hoje em dia, vai numa farmácia pra comprar um comprimido pra dor de cabeça e volta sem nada, a não ser o comprimido pra dor de cabeça? Quantas? Quantas? Porque assim, eu sou do tempo, né, fala assim, parece que bem, né, 90 anos. Mas enfim, eu costumava ir na farmácia, assim, uns 10 anos atrás e comprar exatamente o que precisava. Eu não sei exatamente quando isso mudou, mas... Eu sei que eu fui comprar um descongestionante nasal, ó, na última sexta-feira. E aí, meu marido também usa, né, ele abriu a sacola e ele falou assim, Puxa vida, que descongestionante nasal diferente! Que descongestionante nasal diferente! O que será? Porque tinha outras coisinhas juntos. Que eu vou mostrar aqui pra vocês, que eu sei que vocês gostam de vídeos de comprinhas, tá? Curiça... Seguinte, muita gente complica um pouco comigo porque Ah, tu só usa coisa internacional, produtos importados, blá, 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 tá? Outro dia a gente discute esse assunto. Eu só queria deixar uma coisa bem clara pra vocês. Tem coisas aqui que você, a primeira vez que eu tô testando, mas uma delas eu comprei pelo mesmo preço que eu comprei outra importada, tá? Então, eu gostaria que vocês deixassem um pouquinho essa cisma de lado e vambara comigo. Eu fui então na farmácia, me pareci na frente da sessão da Maybelline e tinha muita coisa boa lá. Muita, muita, muita coisa boa. Consegui trazer só dois itens da sessão da Maybelline, que foi esse color show aqui. Até o que eu tô usando hoje é um color show que eu tenho mais antigo, Lavender Lies. Lavender Lies, esse aqui, tá? Esse aqui eu tenho há mais tempo. Tenho foto até usando ele lá no Instagram. É muito lindinho, gente, muito lindo. Esses esmaltes, eles custam em média R$9, R$10, mas duram horrores nas unhas. Tem um brilho incrível. É uma qualidade muito, muito, muito boa mesmo. Eu adoro. Só que aí eu paro na frente do demonstrador deles, lá do estande deles, e fico meio enlouquecido. Tem muitos, muitas cores lindas. E não que eu não tivesse rosa, né? Não é isso. Né? Se eu pegar algum outro rosa, ele é capaz de eu botar do lado, fica meio parecido. Mas esse Pinkalicious. Eu vou repetir. Pinkalicious. Tá? A cor 175, Pinkalicious. Olha a lindeza desse esmalte. Fala se não é de pirar no rosa no esmalte. Deus do que eu pira. Portanto, eu trouxe o Pinkalicious da Maybelline, mas o Babylips, vocês já estão cansados de me ouvir falar do Babylips, tá nos favoritos, tem resenha no Playlips, enfim. Só que esse aqui, que é o Pink Punch. Pink Punch. É... Eu não tinha, tá? Eu acho que eu tenho três ou quatro favorzinhos. E esse daqui eu não tinha. Ele é rosinha. Rosinha, rosinha, rosinha. Olha, rosinha. Eu não abri ainda, tá? Eu detesto essas coisas aqui, porque... Estraga as unhas de abrigo. Então, foi isso. Aí eu fui pra partezinha da L'Oreal e comprei esse BB Cream que vocês já devem dar carecas de saber. Aliás, conheci. Então, o que acontece com esse BB Cream aqui? BB Cream. Logo que ele lançou aqui no Brasil, lá no ano passado, faz um tempinho já, tem mais de um ano, eu achei ele na cor médio. E era só o que tinha perto de casa, ou onde quer que eu fosse, só tinha a cor médio. Tá? Eu nem quis pedir pela internet, nem nada. E comprei o médio. E aí, o que aconteceu? O médio, obviamente, para a minha pele, palmito, cor 02. Meu é o palmito 02. Se for o palmito 01, fica um pouquinho muito claro. Palmito 02. Ai, que coisa de Josiane. Mas, esse aqui... Aí, o que aconteceu? Apareceu o claro na farmácia. Tá? Apareceu a cor clara. E aí, eu não resisti em comprar. Porque o médio que eu tinha comprado, então, no ano passado, eu só conseguia usar ele, assim, tipo, uma porção de BB Cream para duas de base bem clarinha. Então, eu não sei dizer para vocês exatamente se ele é bom sozinho ou não. Precisava comprar a cor dele clara. Estou abrindo agora em tempo real. Então, vamos ver se é emoção. Coeque. 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 Gente, que cheiro de cola, isso. Ficou meio amarelado. Vocês não acharam? Será que é a bad car? Hã? Coeque. 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 Sei não, viu? Bom, por essas e outras que eu comprei a cor clara para testar. Já é super batido. Vocês já conhecem. Blá, 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 blá. Mas eu queria usar. Tá? Paguei R$29. Cheguei em conta. Pelo tamanho e poder. R$50. R$50. Bem em conta. Porque o da Natura... Eu nem cheguei a comprar o da Natura. Não sei se tem R$30. Eu não trago em 10 também. Diz-se. Que custa R$50. Eu tinha um pavor. Um pavor. E eu sei ser pão duro quando eu quero. Aí... Fui caminhando mais um pouquinho na... No corredorzinho. Comprei essa água termal da Vichy. Eu tinha uma só da Avene. Que tá nos últimos suspiros de vida. E comprei essa da Vichy. Comprei a pequenininha mesmo, tá? Eu sei que tem gente que toma banho de água termal. Mas, né? Essas coisinhas são caras. A maiorzinha tava R$58. Eu também achei bem caro. Então, como não dava assim. Também pra arrepiar os cabelinhos. Eu comprei essa aqui. Que é a menorzinha. Eu não sei como é que eu vou distinguir. Qual é a água termal melhor pra vocês. Vamos ver, né? Eu usava da Avene. Agora eu vou usar essa aqui. Da Vichy. Aí, andei mais um pouquinho. E achei esse produtinho aqui da Granada. Que é a manteiga emoliente. Gente, esse aqui eu ouvi falar muito, 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 muito bem. Pela minha amiga ruidinha, Morgana, lá do Instagram. Morgana. Beijão. A Morgana tem assim, olha, as unhas lindas, gente. Ela não tira a cutícula. É assim, uma coisa. Morro de inveja. Tá, Morgana? Inveja é uma árvore de tudo. E aí, o que que ela disse? Ela mostrou vários produtinhos da Granada. E ela disse que se tivesse que escolher, ela escolheu esse aqui. Aí, o que que eu fiz? Achei esse aqui na farmácia e trouxe. Ó, fechadinho. Mas vocês sabem que produto da Granada tem um cheirinho maravilhoso, né? Maravilhoso. Ah, é branco. Hoje fica amarelo. Fica a cheirinha amarela, né? Cheirinho de produto da Granada. Tá, gurias? Branquinha, ó. Tem até o traquinho aqui. É bem cremosinha. Aí, tu passa nas cutículas. Fica com cutículinha. Pei, trototurnha. Principalmente agora no inverno. E fica ainda com a mão cheirosa. Coisa mais deliciosa. É, eu já falei várias vezes de produto da Granada pra vocês. Inclusive, sobre os esmaltes e o óleo em fortalecedor. E muita gente nesse meio tempo. Tanto na fanpage do blog, quanto no Instagram. Me perguntam, mas hoje a gente não encontra aqui e tal. É que eu não sei como é que funciona. Aqui no Sul, a gente tem tanto a loja da Granada, no shopping, quanto esses produtos são vendidos em farmácias. Então, pra gente aqui é bem tranquilo o acesso a eles. Eu não sei como que é no resto do país. Mas o que eu posso dizer pra vocês com 100% de certeza é que a Granada tem um site. E o site entrega em todo o Brasil. Então, se você não tem uma lojinha perto de você que venda produtos da Granada ou farmácia, vai no site deles. Será que não tem um site? Mas não, 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 não. Granadafarmácias.com.br. Acredito que seja fácil. Pega o Google. Digita Granada Farmácia. Tu vai achar. Tu vai achar. E essa daqui era a manteiguinha que eu tava querendo muito tempo. Porque as minhas cutículas... É que assim, gurias. Eu tenho outros produtos também de hidratar a cutícula, tá? O Vazenol, blá, blá, blá. Mas aí alguém vem e mostra isso aqui no Instagram e diz que é super bom, blá, blá, blá. E daí tu fica assim, né? Ai, eu quero comprar também, né? Ai, como eu sou consumista. Enfim. Mas tem um cheirinho bom. Bom, bom, bom. E aquela seria menor da Granada. Eu acho que aquilo seca. E fica frio e seca. E daí eu não consigo passar. E daí o produto mesmo seca, tá? E esse aqui eu acho que não resseca. Ah, e... Sou botada na caixinha da água. A gente já não bota na caixinha. Gosto de caixinha. Rique em emolentes naturais como óleo de castanho e manteiga de murumuru. Manteiga de murumuru. E cupuaçu e karité. Manteiga de murumuru. Olha que engraçado isso. E aí eu fiz umas comprinhas da Vult. Sobre isso que eu queria falar pra vocês, gurias. Esse kit aqui é da Milani, tá? Vocês já devem ter visto ele em vários vídeos de várias blogueiras falando que adoram ele. Ele é importado. Eu paguei R$41,00 na Lulux. E ele... Deixa eu ver se não vai despencar nada aqui. Porque se despencar já viu, né? Ele vem esses pincelzinhos aqui e mais esse iluminadorzinho aqui debaixo da sobrancelha. E as duas corzinhas. Então ele tem essas três corzinhas aqui de... No kitzinho mais essas coisas... Essas ferramentinhas aqui. Então a pinça e os outros dois pincelzinhos que eu não uso. Porque são muito títulos. Eu paguei R$41,00 nesse kitzinho aqui importado. É... Muito bem falado na Bodosfera, né? Eu vi no... A Fabulous, vi sempre falava muito bem dele. Vivian do Fabulous. Eu adoro ele. E aí... Eu fui e comprei esse da Vult. Que é o kit de sobrancelhas da Vult. Tá? Ele é um... Lógico, ele é uma caixinha maior e tal. É... E ele tem... Além desse aqui, ele tem as mesmas três cores, tá? Gurias. Três cores pra... Pra sobrancelha. E... E mais... Mais uma... Aliás... É... Duas cores pra sobrancelha e uma pra iluminar. Embaixo. Só que ele tem essa serinha ali também pra... Serinha... Serinha fixadora. É... Na verdade, pra deixar ele no lugar mesmo, né? Eu tinha um kit da NYX que acabou... Segunda passada, eu acho. Durou mais de um ano. Esse kit da NYX tinha exatamente duas sombras. Não tinha essa iluminadora que esse kit da Milani tem. Mas tinha duas sombras. E mais essa serinha de colocar no lugar, tá? E, gurias. Gurias, ele custou R$29,00. R$29,00. Se você tá viajando, se tem parente nos Estados Unidos, ou seja, ele vai custar, sei lá, muito, 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 muito barato. Tá? Esse aqui é um produto nacional e ele custou R$46,00 na farmácia. Eu não achei barato. Então, gurias, assim... É... Eu achei que ele vem com bastante coisa, né? Mas ele basicamente vem com as mesmas coisas desse, exceto pelo lapizinho e pela... Por dois fatores. Por dois fatores. O lápis e a serinha de colocar a sobrancelha no lugar que no kit da NYX, por exemplo, eu nem usava, tá? Não curtia. Mas, enfim. Só pra vocês terem a ideia de equivalência. É que muitas vezes acham assim... Nossa, mas é super caro. É o horrível, é o dobro do preço. Não. Esse aqui é nacional, custou R$46,00. Esse aqui é importado, custou R$41,00. Tá, eu não usei esse aqui ainda. Ele está fechado, meu. Porque eu tô usando aquele da Milani. Mas eu vou usar esse aqui porque eu achei, na realidade, só tem uma cor, tá, gurias? Pelo menos na farmácia que eu fiz só tinha uma cor. Eu acho que só tem uma mesmo, né? Eu não sei dizer pra vocês. Mas, eu acho que a Vult fez só... Ele não tem opção de cor, não. Porque aqui não fala assim, médio ou não sei o que. É esse aqui mesmo. Então, o que que acontece? Na verdade, esse aqui, se comparar as cores deste da Milani com esse aqui, ele tem tomzinhos mais escuros. Eu acho que acaba ficando mais da cor. Não consegui abrir. Ficando mais da cor próximo do que é a minha sobrancelha, né? Se você tem a sobrancelha mais escura, aí já nem dá também. Vai ficar muito claro. Porque a cor mais escura aqui, se a tua é preta, não... Gente, eu... E ó... Olha... Olha... Olha o amarelão. Vocês conseguem ver o amarelão que tá esse BB Cream? Esperto na cara, não sei o que é assim. Enfim. Mas eu achei tão, tão bacana esse kitzinho aqui, da Vult. Desde que eles lançaram, eu tava querendo. A realidade é essa. Porque ele é muito fofo. Kits de sobrancelha me chamam a atenção. E tem um lapisinho e blá, 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 blá. Eu só tive essa curiosidade pra contar pra vocês, assim, que... Não achassem que as coisas todas, porque são importadas, são horríveis de cara. Porque eu não sei, tá? Casternando. Casternando, casternando. Não vou embora. Fica aí mais um pouquinho que eu já tô casternando. Aí a guria me mostrou três batons da Vult. Artes que chegaram lá na farmácia. Muitos... Muitos, muitos bem-vindos. E... Aí ela me mostrou, assim, vários, né? E disse que era muito bom, blá, blá, blá. Eu nunca usei batom da Vult, confesso. De batom barato eu uso da Colos. Gosto bastante porque eles não têm gosto de sabão. Tem batom que tem gosto de sabão e eu não gosto. E eles são super bons. Custo benefício. Bem legal. E aí ela me mostrou esses da Vult. Eu achei, assim, que a embalagem é até bem bacaninha, né? Dez reais cada um. E... Essa cor aqui... Hum... Essa cor... Tipo um rosa queimado, assim. O nome... Não tem nome, né? É cor, cor sessenta. Aqui tá o... O bendito. Ai, gurias, parece ser bem bonito, ó. A louca. Ó. Um dia eu aprendo a fazer isso, gurias. Um dia eu aprendo a fazer isso. Vou mostrar aqui pra vocês. Tá vendo, ó? Melhorou, né? É bonito essa cor. Tá, os outros eu não vou abrir, mas eu vou mostrar pra vocês as cores, tá? Se quiserem. Se quiserem. Deixem nos comentários o que eu faço acho. Faço acho. Comprei um vermelhão. Às vezes tá abusado. Comprei um vermelhão. Número... Um. Cor 1. É um vermelhão bem bonito. E o rosa. O rosa. Não precisa de um fúcsia, né? Também. É a cor sessenta... Ai, tem uma luz aí que não me deixa enxergar. Cor sessenta e dois. Tá? Depois eu conto sobre esses batons da Vult pra vocês, que eu achei muito bonito essas cores. Aí, trouxe este blush também da Vult, que eu fiz um pequeno ranchinho da Vult. Eu tenho que olhar depois na notinha. Não lembro quanto que eu paguei ele. Mas, ele tem uma borboletinha desenhada. Eu não tenho nenhum blush da Vult também. Porque na verdade na farmácia não tinha esses produtos. Foi a primeira vez que eu vi os produtos da Vult lá, então eu me atirei. E ele é uma cor muito bacana. Eu só não gostei tanto, 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 sem não morrer de amores, porque ele tem uns brilhinhos. Não sei se dá pra vocês verem os brilhinhos que ele tem. Mas, ele tem um... Já era borboleta. Se vocês terem uma noção. Já era borboleta, já não tem. Mas ele é mega pigmentado. Não precisava ter enfiado o dedão assim, né? Ó. Vocês estão vendo? É, tipo... Muito pigmentado. Eu acho que na verdade, isso aqui, pro meu tom de pele, dá pra fazer contorno. Porque ele é bem escurinho. Tá, ó. Serve de bronzer. Mas é um blush. Tá? É livre de óleo, livre de fragrância. Fragrância. E tá quase livre da borboleta. Eu só passei o dedo ali, a borboleta voou. Borboleta bateu lá, assim, voou. E é isso, gente. Gente, são as minhas companhias de farmácia. Espero que vocês tenham gostado, curtido. Se tiver qualquer dúvida, deixe nos comentários. Sugestões de vídeos pra gravar, eu também aceito. Se inscrevam no canal, por favor, por favor, por favor, por favor. A gente vai ficar muito feliz. Ah, antes de terminar o vídeo, gurias, vou falar agora com vocês, tá? Que se vocês me perguntam, desculpa. O batom que eu tô usando hoje, na verdade, é um batom rosinha muito fofo. É bem delicadinho mesmo. É esse aqui da Dior. O nome dele é Rose de Chabler. Tá? Que é este daqui. Lindinho, 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 lindinho. Super gostoso de aplicar, super gostoso de usar. E é esse aqui. Tá, gurias? Então, assim, joinha pra ajudar a divulgar o vídeo. Se inscrevam no canal, continuem me acompanhando nas redes sociais, no Instagram, no blog. E vai ter resenha, né? Os produtinhos aqui. Eu vou fazer, acredito que dá água termal ou não. Mas o Babylip já tem. E esses esmaltes da Maybelline, quem quiser conferir, eu vou deixar também o link aqui embaixo. No box de informações, porque já temos resenhas desses esmaltes. No www.pirenorosa.com.br O blog da Jouty. Tchau, se luta. E é isso, gurias. Até o próximo vídeo. Tchau.